Jornal da Onda. Começa agora. Jornal da Onda. As notícias de Pio I. Na região do Brasil e do mundo. Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar. Jornal da Onda. No Jornal da Onda. As notícias de Pio I. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli. Bom dia a todos os ouvintes. Começando mais uma edição do Jornal da Onda. Outubro não é apenas um mês como todos os outros, mas sim um mês de conscientização, de luta contra uma doença que mata mulheres em todo o mundo. Só no Brasil, o câncer de mama mata em torno de trinta e duas mulheres por dia, segundo o Inca, Instituto Nacional de Câncer. Isso precisa acabar. Assim surgiu o Outubro Rosa, com uma extensa programação, do dia primeiro ao dia trinta e um, indo de palestras educativas, a Copa e Mama de Tênis. Todos em prol de uma causa justa. No Brasil, esse movimento ocorreu pela primeira vez em dois mil e oito e a cada ano vem ganhando força quanto às inúmeras ações promovidas por entidades como ONGs, instituições de saúde, órgãos públicos e privados, entre outros. Juntos em uma ação grandiosa, todos lutam pelo acesso imediato ao diagnóstico da doença, bem como a agilidade no tratamento, além do direito das pacientes aos medicamentos mais avançados. Além da importância do autocuidado, a principal arma contra o câncer de mama, portanto, não fique parado. Entre nessa causa e ajude milhares de brasileiras a se prevenir contra o câncer de mama. Se detectado com antecedência, há grandes chances de cura, cerca de noventa e cinco por cento. Daí ser fundamental o autoexame mensal da mama, principalmente em mulheres com mais de trinta e cinco anos ou que tenham o histórico da doença na família. Entretanto, isso não impede que as demais também procedam ao autoexame. A detecção precoce poderá salvar a sua vida. E nós aqui do da Rádio Onda Oeste estivemos durante todo o mês, nós trabalhamos aí com a fitinha cor-de- rosa, né Jonathan? Exatamente. Estivemos aí presente, entrevistamos a Fabiana Damparo, estivemos presentes aí no seminário, primeiro seminário oncológico, Camparo, junto, juntamente com as mulheres de peito, realizou aqui em Piuí, estivemos presentes também junto com a prefeitura, nos, nas ações também feitas pela prefeitura e sempre, todo ano, nós estamos juntos e a gente vê a importância, a importância desta campanha, o Outubro Rosa, a importância da mulher se tocar, porque realmente a detecção precoce pode salvar a vida da mulher. Então, não é só em outubro que a mulher deve se tocar, que a mulher deve se prevenir, é todo o ano e em outubro é a semana voltada para a mulher, né? Isso, outubro é o mês, né? Que a mulher que é mais visível essa preocupação, né? Mas a gente fala bastante e, mas realmente é muito importante. E ontem teve aí uma uma importante participação da OAB, a OAB que sentiu a necessidade de engajar nesta campanha tão grandiosa com ações de conscientizações, nós mesmo estivemos lá ontem e eu vi um seio para uma mulher tocar, explicando como que os nódulos são bastante reais, nós estamos recebendo aqui a doutora Mariana Batista, é presidente da OAB Subseção de Pioí. Bom dia doutora Mariana, que acabou de chegar aqui em nossos estúdios, obrigada pela aceitação do convite de estar aqui, um bom dia por estar aqui também, a advogada doutora, doutora Graziella, bom dia por estar aqui. Bom dia Roseli, bom dia a todos os ouvintes da Onda Oeste. Eu estava falando doutora Mariana que hoje o último dia do do Outubro Rosa, da campanha do Outubro Rosa, né? A importância dessa campanha, né doutora Mariana? De fato, é uma campanha de grande importância porque nela nós estamos promovendo a conscientização da realização dos exames, né? Como ontem foi dito, agradeço imensamente também a participação da sociedade nesta campanha que nós realizamos na setuagésima sétima subsessão já há quase uma década, juntamente também com o município, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Pioí, onde nós levamos a conscientização para a realização do autoexame, porque infelizmente o índice de câncer de mama, ele está um índice alto e nós temos que conscientizar, porque a prevenção ela se faz necessária para que seja detectado logo no início e tenha a cura o mais rápido possível. Isso mesmo, inclusive ontem o cantor Eduardo Costa esteve em Pioí, a doutora Mariana aproveitou a sua ida ao fórum e o convidou até a sala da OAB para uma pequena entrevista em referência ao Outubro Rosa, vamos ouvir. Mas o câncer de mama ainda é uma doença, ainda é o tipo de câncer que mais se mata no mundo, né? Principalmente no Brasil, hoje que a saúde do país está muito precária, é importante que todas as mulheres façam esse exame periodicamente para se prevenir, né? Eu posso dizer com a autoridade que eu tive duas amigas mortas por causa de câncer de mama, uma inclusive era uma, como se fosse a minha irmã, ela deixou de fazer o exame, fez o exame, não cuidou direito e faleceu com 39 anos de idade, porque ele se espalhou e eu acabei perdendo uma pessoa de extrema importância na minha vida por causa do câncer de mama. Então assim, tomara que todas as mulheres façam esse exames, né? Acho que tem um toque, né? Você sente. Pra poder detectar a doença, que mais que detectar é tratar também com autoridade pra que possamos cuidar direitinho Então, doutora Mariana, eu tava falando daquele seio que os nódulos estavam bem, assim, é bastante quase reais, né? Assim, pra se tocar e é uma coisa tão simples, né? De fato, a Mama Amiga é um projeto que é desenvolvido pela Caixa de Assistência ao Advogado de Belo Horizonte e ela foi repassada a todas as subsessões pra que a gente pudesse levar, né? Trazer ao conhecimento, é... aquele toque de uma forma real, dividido nos quadrantes, né? Que quando se inicia e quando vai se aumentando o número de nódulos. Então, aquele é um projeto desenvolvido pela Caixa que nós abraçamos aqui na subsessão de Piuí, juntamente com a Grazi, que é a presidente da Comissão OAB Mulher e nós tratamos isso com muito respeito, porque a cura é possível, mas a prevenção é necessária. Digo isto até porque eu tive um diagnóstico de câncer há quatro anos atrás, câncer maligno de intestino e posso dizer, eu sou uma mulher curada, na fé de Deus, mas faço tratamento até hoje com espaçamento maior de idas aos meus retornos médicos, mas a cura é possível sim. Principalmente se for diagnosticado com, com, né? No início, no início, no início, pra que você tenha um tratamento menos agressivo, né? E você possa ter a cura, a cura através de tratamentos quimioterápicos, sadioterápicos, medicamentos, intervenções, que foi especificadamente o meu caso, que sofri duas intervenções cirúrgicas de grande porte. Sim. Doutora Mariana, pra encerrar, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui, é infelizmente pequena porque o nosso tempo, infelizmente, é muito curto, é e parabenizar pelo seu trabalho, a frente da OAB, pelas ações de sempre e lembrando que a partir de amanhã começa a campanha Novembro Azul, né? E que os homens precisam se cuidar, visitarem seus médicos, né? Que são os amigos deles, né? Eu gostaria de desejar um bom dia, um bom trabalho, doutora Graziella, perdoa pelo esquecimento do nome, parabéns também pelo seu trabalho, um bom dia. Muito obrigada, fechamos o ciclo Outubro Rosa, iniciamos o ciclo Novembro Azul. E nós. Contamos com vocês, muito obrigada pela participação. Com certeza. Muito obrigada pelo carinho que vocês nos recebem aqui. Gratidão a todos. E nós ainda falaremos sobre o Novembro Azul, com certeza. Com certeza, estaremos aqui. Um bom dia. Um bom dia, obrigada. E falando em Eduardo Costa, o cantor sertanejo Eduardo Costa esteve em Piuí na tarde de ontem, terça-feira trinta e conforme era guardado para prestar depoimento ao juiz da primeira vara Paulo Sérgio Vidal, a audiência que estava marcada para quatro e meia se atrasou e foi realizada pouco mais de cinco da tarde. Eduardo Costa está sendo acusado de estelionato. De acordo com o processo, o cantor teria ocultado informações importantes numa negociação de imóveis. Ele comprou uma residência na Pampulha, em Belo Horizonte, avaliada em nove milhões de reais. Com o pagamento, o cantor ofereceu veículos e uma casa localizada em Capitólio. A promessa de compra e venda deixa claro que o imóvel de Capitólio, avaliado em cerca de seis milhões de reais, estaria livre de impedimentos legais. Mas, por ter sido construída as margens da represa de furnas em área de preservação permanente, a casa é objeto de ações judiciais movidas pelo Ministério Público Federal e por furnas centrais elétricas e pode ter parte demolida. O casal que comprou a casa alega que ficaram sabendo por terceiros que o imóvel foi objeto de sentença da Justiça Federal e atribui má fé ao cantor. O sertanejo Eduardo Costa também responde processo de crime contra a fauna que começou em Capitólio. Ele é suspeito de contravenção penal por ter mantido em casa três pássaros silvestres, conforme termos circunstanciado de ocorrência registrado pela Polícia Civil. Segundo o termo, em maio de dois mil e quinze, o sertanejo mantinha em gaiolas dois pássaros pintacilgo e um bico de pimenta sem anilhas de identificação do órgão ambiental. O Jornal da Onda esteve no fórum e quando o cantor Eduardo Costa chegou, ele se prontificou a falar com a imprensa. Porém, sua advogada, a doutora Cíntia Regina Mendes, o impediu e disse que ele falaria após a mesma, o que não aconteceu. Ao término da oitiva, foi dito pela advogada que o juiz decretou o segredo de justiça. No momento em que o advogado do casal que comprou a casa do cantor Eduardo Costa, doutor Arnaldo Soares, saiu da audiência, ele confirmou ao Jornal da Onda que o juiz, doutor Paulo César Vidal, a pedido do próprio Eduardo Costa, decretou o processo segredo de justiça, não podendo assim nos passar qualquer informação adicional. Lamentavelmente, não tenho como manifestar nada, até por questão de força judicial, a requerimento do réu Edson Wander da Costa Batista, né? Por vocês conhecido como popular cantor Eduardo Costa, ele requeriu eh que fosse o processo convertido em segredo de justiça, até mesmo para se proteger, segundo alegações dele, de imprensa, da imagem dele, que lamentavelmente, segundo ele, estaria sendo distorcida. Apesar de que nós opomos quanto a esse requerimento, haja vista que a nosso ver, processo que traria alguma contrariedade à imagem dele, é aquele que tá respondendo por a por uma investigação eh criminal que está em tramitação na superintendência civil da de Belo Horizonte, a superintendência da Polícia Civil de Belo Horizonte. Então esse sim, é um processo que pode tentar macular a imagem dele. Processo cível não, haja vista que as testemunhas por todas as arroladas, noventa e nove por cento, vão ser ouvidas por carta precatória. Mas o juiz entendeu por bem, tendo em vista o valor econômico da da demanda, converteu o processo em segredo de justiça. E desta forma, lamento dizer a vocês que não temos mais o que manifestar. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas e cinquenta e um minutos, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, a bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e sessenta reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e cinco e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e nove e noventa e um. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá, a cento e quarenta e dois reais. E as informações são do site Agrolink. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda, você. Você. Próximo da notícia. Oito horas, cinquenta e três minutos. Eleições dois mil e dezoito. Na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. A equipe de transição do governador eleito Romeu Zema do novo terá a princípio quatro nomes e vai crescer a medida que forem recrutados e incorporados os membros do primeiro escalão por empresas especializadas. Informou ontem o vereador Matheus Simões do novo coordenador do processo. Em telefonema ao secretário de planejamento, Helvécio Magalhães e ao secretário da Casa Civil e Relações Institucionais, Marco Antônio Rezende Teixeira, Simões sinalizou que ainda nesta semana Zema deverá anunciar os membros da equipe para publicação do decreto da transição nos termos da lei dezenove mil quatrocentos e trinta e quatro de dois mil e onze. O recrutamento de pessoal será feito por empresa especializada e os indicados submetidos a uma sabatina na comissão do partido. Estamos discutindo como serão os procedimentos para o recrutamento profissional mais adequado ao ambiente público, afirmou Matheus Simões. Até semana que vem teremos definida a empresa encarregada do recrutamento e os critérios, acrescentou. Ontem a equipe se reuniu para estruturar o método de trabalho. Temos três etapas que se iniciam com o diagnóstico, a formação da equipe e por fim, a preparação dos atos da posse para que no primeiro dia o governador publique nomeações dentro de uma estrutura administrativa de nove secretarias, afirma Matheus Simões em referência ao fato de que doze pastas serão extintas e oitenta por cento dos cargos comissionados não serão recrutados. Oito horas cinquenta e quatro minutos. Padilha e Onix se reúnem para conversar sobre governo de transição. A primeira reunião dos coordenadores do governo de transição será nesta quarta-feira trinta e um em Brasília. Os o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeado pelo presidente Michel Temer, para conduzir os trabalhos, reúne-se à tarde com o deputado federal Onix Lorenzoni, democrata do Rio do Grande do Sul, confirmado como futuro ministro da área e designado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para coordenar as atividades por parte do novo governo. Na próxima terça-feira seis, Bolsonaro deve desembarcar em Brasília para pessoalmente dar suas orientações sobre os trabalhos a se reunir com Temer. Ele diz que quer encontrar o presidente da república para agradecer o apoio e está confiante de que este período de transição será tranquilo. O presidente eleito avisou que pretende reduzir de vinte e nove para quinze ou dezesseis o número de ministérios. Daí a decisão de fusão entre algumas pastas. Será criado o super ministério da economia, unindo fazenda, planejamento e indústria e comércio. Houve reação dos empresários que desaprovaram a proposta. Agora são oito horas cinquenta e seis minutos, confira com Jonathan Tavares, a previsão do tempo. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira trinta e um a previsão para Pinguí e região é de sol, aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A probabilidade de chuva é de cinco milímetros. A temperatura pode variar entre dezoito e trinta e um graus. A oportunidade relativa pode variar a cinquenta e cinco a noventa e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas cinquenta e seis minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal Jornal da Onda. Jornal da Onda volta amanhã. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Roseli, bom dia a todos e até amanhã. Até amanhã às oito e meia. Você ouviu, você ouviu. Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Oito e oito. Jornal da Onda. E aí, eu souviu. Jornal da Onda.